Oi pessoal, Sérgio Arte aqui da Sena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Sena. Hoje a gente vai conversar com Ricardo Botas, presidente executivo da Sul América. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões com os líderes de transformação digital no Brasil. A Sul América é uma companhia de 126 anos que se dedica a entregar saúde integral para seus mais de 7 milhões de clientes por meio de produtos e serviços de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos. A companhia tem como missão melhorar a vida das pessoas, oferecendo apoio, segurança e autonomia em cada momento e decisão de saúde física, emocional e financeira. Para isso, conta com mais de 4,5 mil colaboradores, além de uma rede de milhares de corretores de seguros em todo o Brasil. O Ricardo tem 24 anos de experiência em gestão, controladoria, finanças corporativas, fusões e aquisições. Ele é graduado em administração de empresas e possui MBA em finanças. O Ricardo trabalhou em companhias abertas nos setores de energia e de seguros e está na Sul América desde 2015, onde ele participou de grandes movimentos de M&A. Em março de 2021, ele assumiu o cargo de CEO com o desafio de liderar a companhia na entrega de saúde integral para a sociedade. Ricardo, muito prazer em ter você aqui com a gente, é uma honra. E eu gostaria de começar já te perguntando o seguinte, quais são os fatores que levaram a Sul América a ingressar numa jornada de transformação digital? Obrigado, Sérgio. Um prazer para nós, para mim, estar aqui com você e falar de um assunto que é tão caro para nós. Eu acho que a Sul América há alguns anos... A Sul América já vem buscando uma empresa de 126, vai fazer 127 anos nesse ano de 2022. Ela constantemente se provoca, mas tem os desafios da sua trajetória, da sua longevidade, da sua história de sistemas, da sua história de jornadas digitais, que já tem bastante tempo, mas sempre teve a consciência de saber que tem muito desafio pela frente. E o que a gente viu, mesmo antes da pandemia, porque quando a gente for falar do capítulo pandemia, o que houve foi uma grande aceleração das jornadas de quem já estava em processo de transformação digital, mas a companhia já vinha se provocando em relação aos seus desafios baseado no seu core de negócios, que é usar muito dado num processo de subscrição dentro do setor de seguros, lá do censo, claro, muito focado hoje em saúde, vida, previdência, odontologia, investimentos, mas se você falar, tem um cerne de subscrição que demanda muito a informação e o uso correto dos dados. Então, o que a gente viu foi um ecossistema onde nós estamos inseridos cada vez mais utilizando dados, cada vez mais se digitalizando e a gente não podia ficar fora desse processo. A gente tentou estar à frente, então a gente vinha trazendo mais jornadas de experiências do cliente, experiência dos corretores, tornando processos, por exemplo, como o reembolso em saúde, que sempre foi um processo dos mais relevantes dentro das nossas características dos nossos produtos, mas dos processos mais penosos para os nossos consumidores, para os nossos beneficiários, e nós fomos uma empresa pioneira em digitalizar essa jornada. Então, é um pouco com escuta, um pouco com entendimento do ambiente, busca de eficiência, eu acredito que esses são drivers importantes para a gente ter construído os nossos processos de jornadas digitais. A companhia decidiu fazer isso em etapas, em camadas, não é desligar uma empresa offline e um dia ligar uma empresa online, nós decidimos fazer isso pela complexidade do nosso processo, pelo tamanho da nossa operação, então esses eu acho que são os principais drivers aí, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas a essência foi essa. Com certeza. Eu acho que o setor financeiro foi um dos primeiros a ter sofrido uma disrupção, o setor financeiro e de software, em toda essa nova economia, e o setor de seguros, eu acho que ele veio a reboque disso, acho que a gente tem um movimento muito grande agora de open insurance também, e é como você falou, dados, uma grande revolução aí, são uma quantidade imensa de dados que pode ser utilizado para aprimorar os produtos e para conhecer melhor os clientes também. Desculpa, Ságio, nós temos a Cabiná Sul América, tem uma cultura muito forte que ele traz um aspecto da cultura, das pessoas, da história da empresa, enfim, mas ela também traz uma cultura de se provocar e de um pragmatismo de tangibilizar as suas ações, tangibilizar o seu posicionamento. A gente vai falar muito do mundo fígital, que é um pouco, talvez a gente não ser nem tanto só digital e não esquecer o valor que tem das pessoas, dos contatos pessoais, das estruturas, mas nós, como uma empresa de seguros, temos por trás uma essência de serviço, e por trás do serviço tem uma essência de você ter pessoas. Então, na realidade, a gente acredita muito nessa prática da combinação, da digitalização como uma forma de melhorar a experiência, mas, de fato, sem esquecer a importância por trás das pessoas, que são as pessoas que vão utilizar os dados, se a gente tem um processo de jornada de análise ou de uso avançado de dados, quem vai estar por trás fazendo o uso correto, a otimização disso, são as pessoas. E no nosso caso, então, quando você olha as jornadas da nossa rede, por exemplo, usando o caso de saúde, são mais de 1.200 hospitais, mais de 20 mil prestadores, nós temos estruturas físicas que fazem aquele atendimento, você tem um contato físico. Nós temos mais de 30 mil corretores na nossa base de corretores, nosso grande canal de distribuição, os nossos grandes parceiros. Nós temos corretores que são pessoas, mas isso não quer dizer que você não pode, ali, com jornadas digitais, estar melhorando essas relações e, eventualmente, ir utilizando um tempo melhor para a parte do que mais importa, para a parte da construção, para a parte da criação. Então, acho que a gente acredita muito nisso. Então, a essência do que a gente chama de fígita, a gente tenta praticar bastante. Eu acho que vocês têm um desafio bastante grande, porque é um tipo de negócio onde você tem vários atores dentro desse modelo de negócio. Você tem o hospital, você tem o corretor, você tem os órgãos de legislação, você tem o cliente final. Eu acho que isso torna isso muito complexo e, realmente, você está apontando uma coisa muito importante. A segunda é que muitas empresas têm começado a fazer uma transformação digital sem levar em consideração as pessoas, a questão cultural. E isso é muito importante. Ou seja, a forma de uma empresa de 126 anos ou até de 350 anos, como a Sangoban, fazer uma transformação digital é diferente de um startup ou de uma empresa que só tem 10, 20 anos. Então, cada uma tem que levar em consideração o seu DNA. E, por falar em DNA, cada empresa tem uma forma diferente de se estruturar para essa jornada de transformação digital. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que vocês se estruturaram para isso, tanto do ponto de vista de como é que vocês começaram, como é que foi o planejamento disso, como é que está sendo a governança disso. Sem dúvida, a gente teve uma estruturação, teve uma provocação, mas eu acho que uma parte você já respondeu, que o mais importante quando você pensa em entrar numa jornada desafiadora como essa de transformação digital é ter um plano, é saber onde você quer chegar e construir esses caminhos dessa jornada. O segundo é engajar as pessoas. Eu acho que você também tratou do desafio. Às vezes a gente pode ficar com a impressão que transformação digital é simplesmente digitalizar e colocar por trás de equipamentos digitais processos empresariais. E, na realidade, você tem uma cultura que tem que ser transformada também das pessoas. Então, as pessoas têm que pensar e usar, por exemplo, um método Lean, um método de ideação. A gente tem que se organizar nas formas de trabalho. Antigamente se fazia muitos projetos que você tinha. Antigamente as empresas falavam de pesquisa e desenvolvimento, jornadas muito longas, de muito planejamento, de muito teste, de muita experimentação, até você ter a consciência de que algo poderia ser colocado em escala. E aí você tinha uma jornada longa de desenvolvimento e implementação. E, normalmente, você fazia isso para poder mitigar o risco de erros materiais muito grandes. Então, você tinha uma etapa de planejamento muito longa. O que a gente vê, e eu acho que é uma cultura hoje do mundo digital, é você fazer isso em pílulas, em esquemas menores, com grupos multidisciplinares. E você experimenta mais, você tem que aumentar também e transformar a cultura da empresa para que ela tolere mais o erro, mas tolere mais o erro dentro de uma escala menor. Então, você aceita mais experimentações, você aceita mais erro, você tolera perdas, eventualmente, até maiores, mas dentro de um limite controlado. E, na medida em que você vai experimentando e ajustando os rumos, você aí vai escalando. Então, acho que essas são um pouco lógicas do que tem sido um pouco comum do mercado, mas a gente fez o nosso processo usando direcionadores, usando processos de orientação e de inovação baseado em dados. A gente tem também uma cultura que é muito forte na companhia, que a gente adaptou isso para essa jornada de transformação digital por meio da criação de metas, por meio de desenhos organizacionais com governança, que delegou para equipes, para líderes multidisciplinares, a construção dessas jornadas, porque nós fizemos em etapas, como eu comentei na sua primeira pergunta. Então, aqueles líderes daquelas jornadas, por exemplo, quando nós tivemos uma jornada de fazer a transformação digital dos nossos processos de capital humano. Então, você empodera o dono do processo e traz para ele, junto com o apoio de equipes multidisciplinares, qual é a autonomia que ele tem para construir aquela jornada, qual é o orçamento que ele tem, quais são os OKRs, quais são os objetivos de resultados que nós temos, chaves na transformação daquela jornada, e com muita medição, com muito acompanhamento dos planos, com muito acompanhamento dos resultados. Eu acho que esses são papéis importantes. Existe uma palavra que é muito utilizada também nos mecanismos de gestão e que ela é muito aplicada nesse processo de transformação digital, que é o empoderamento. Então, a prática do empoderamento, não só o discurso do empoderamento, mas a prática, eu acho que é um fator de sucesso para a gente ter estruturado as nossas jornadas e a gente está evoluindo bem no que a gente acreditou. Mas você tem que praticar, não adianta você dizer que vai empoderar, você tem que confiar, você tem que aceitar erros, você tem que não mudar decisões das equipes, dos times, dos líderes, como uma etapa importante. Então, eu diria que a gente adapta muito processos que são utilizados nos modelos tradicionais de gestão das empresas, mas praticando isso dentro dessas jornadas digitais que tem um princípio fundamental, sem dúvida nenhuma, que é a transformação cultural da mente das pessoas. Aí você consegue, de fato, mudar o pensamento, mudar os processos e, sim, no limite também, fazer as transformações digitais. Então, a gente acredita muito nessa parte de governança, organização interna. Tanto é que um dos pilares da transformação digital da companhia foi trazer um núcleo de pessoas para liderar um processo de transformação cultural. Um processo de maior empoderamento, um processo educativo do que são as jornadas de transformação cultural, como é que nós podemos trazer uma inovação de fora para dentro nos provocando, como é que nós, no nosso hábito de sermos uma empresa incumbente por característica, estarmos abertos a essa inteligência que vem de fora e que poderia alavancar e acelerar o nosso desenvolvimento. Você tem que quebrar barreiras, você tem que fazer essa transformação cultural para, de fato, o processo ser disruptivo. Então, eu acredito muito que, sem uma transformação cultural, você dificilmente vai ter uma transformação digital. E hoje a transformação digital está dispersa pela companhia ou você tem uma área que coordena os principais projetos? Como é que está a estrutura organizacional para essa jornada? Nós, dentro do processo de governança, nós decidimos criar uma estrutura de inovação, advanced analytics e toda a parte de dados. Então, existe uma estrutura com a diretoria executiva, com uma função executiva dentro da nossa vice-presidência de tecnologia e inovação que lidera esse processo dentro das empresas. Mas aí vem um ponto, não é liderar concentrando, é liderar orientando, organizando, motivando, engajando times, porque cada projeto e cada jornada de transformação digital, ela é liderada pelo dono do processo. Então, da mesma forma que na empresa nós temos um modelo, como a seguradora que somos, um processo de gestão de risco muito efetivo, com a separação de o que é a primeira linha, segunda e terceira linha de defesas, mas também temos um processo muito forte de empoderamento dos gestores dos processos e das pessoas, devidamente empoderado para conduzir também as jornadas de transformação dos seus respectivos processos. Então, eles são líderes daqueles projetos, os squads têm líderes e grupos multidisciplinares, mas que no fim têm ali o dono do processo como o grande gestor daquela transformação. Acho que esse foi um dos fatores de sucesso para nossas jornadas. Lembrando, né, Sérgio, a gente não concluiu o nosso processo de transformação digital. Eu diria que nós estamos aí perto do meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, a pandemia testou muito o que a gente já tinha feito antes da pandemia. Nós começamos cerca de dois anos antes da pandemia e a pandemia testou e avaliou muito o que a gente já tinha feito, se tinha sido aplicável. E durante a pandemia, inclusive, muitas rotas foram corrigidas dessas jornadas. Eu acho interessante o que você está falando, porque, na realidade, a jornada tem data para começar, mas não tem para terminar, porque, no final das contas, o que está acontecendo é que as empresas estão se adaptando a uma nova economia e a nova economia pressupõe uma competência nova chamada inovação. Então, inovar vai ser permanente, vai ser daqui para frente. Não vai ter data de finalização da inovação. É como a gente vai passar a trabalhar. E, considerando isso, eu queria que você compartilhasse com a gente alguns resultados que você considera mais relevantes na jornada de vocês. Será possível? Claro. Eu diria o seguinte. Eu acho que o principal indicador que a gente pode avaliar, lembrando que a transformação digital, ela vai estar afetando stakeholders relevantes do nosso processo. Sem dúvida, os colaboradores são stakeholders importantes, os nossos corretores de seguros, eu comentei, são mais de 30 mil, os nossos parceiros prestadores, os nossos beneficiários são mais de 7 milhões, só em saúde são 2 milhões e meio de beneficiários, em odontos são outros 2 milhões, e aí nós temos mais cerca de 4 milhões em vida, previdência e investimento. Esse conjunto de beneficiários e de stakeholders, eles são os primeiros que nós temos medições para acompanhar resultados. Então, quando eu olho os níveis de engajamento dos colaboradores da companhia, que mesmo na pandemia conseguiu se manter acima de 80, você tem uma visão dos colaboradores, que são os primeiros que foram engajados no processo de transformação digital, apoiando na mudança cultural da companhia. Então, os índices de engajamento que nós temos internamente, eu acho que são resultados que a gente pode já obter e reconhecer, que são sim resultados da nossa jornada de transformação digital. O índice de satisfação, a gente tem diversos, a gente não tem um NPS único para a companhia, nós temos diversas medições de NPS nas jornadas e nos processos que nós acompanhamos. Os índices de NPS da companhia e os NPS das jornadas que foram digitalizadas antes são melhores ainda, eu dei o exemplo aqui primeiro do processo de reembolso digital, eu vou trazer um outro que é uma jornada digital que foi muito utilizada na pandemia, está sendo muito utilizada ainda, que é o processo da telemedicina, que nós, antes mesmo da telemedicina ser aprovada no Brasil, lembrando, a gente agora está continuando o processo regulatório de viabilidade definitiva da telemedicina como mais um meio de acesso digital para a saúde no Brasil, até então, antes da pandemia, ele não era permitido uma consulta digital, um atendimento digital, a gente hoje já tem isso como uma realidade, mas ele foi formalizado dentro da pandemia. Mas nós já tínhamos jornadas digitais de apoio para os beneficiários da Sul América, mesmo antes da pandemia. E aí foi muito fácil para a Sul América colocar na prática a telemedicina como algo viável, com a possibilidade de prescrição de medicamentos, com a possibilidade de requisição de exames, porque nós já tínhamos a tecnologia, nós já tínhamos rede, nós já tínhamos médicos treinados, porque eles já faziam apoio antes da pandemia, dentro do nosso aplicativo, em jornadas digitais que nós tínhamos feito, aceleradas com o apoio de startups que já eram parceiras da companhia, inclusive as startups que, algumas delas, nós passamos a ser sócios, mesmo antes da pandemia. Então, quando nós conseguimos evoluir, de 2 mil atendimentos dia, que nós fazíamos em média, desculpa, 2 mil atendimentos por mês, na forma de um apoio virtual para tirar dúvidas, porque ele não tinha o caráter de consulta. E conseguimos migrar rapidamente para dentro da pandemia, fazer cerca de 100 mil consultas, aí sim, consultas, mês, com médicos, com a rede de mais de 4 mil médicos, por meio da telemedicina, que é com apoio, tanto da empresa de startup de tecnologia em saúde que nós investimos, quanto na construção, a partir da nossa base de sistemas dentro da companhia, para também fazer um outro tipo de teleconsulta, mais especializada, mais eletiva, para a jornada que nós temos dentro da nossa plataforma de cuidado coordenado. Em menos de duas semanas, nós conseguimos adaptar os nossos processos já existentes para esse processo que foi muito útil dentro da pandemia, para garantir o acesso aos mais de 2 milhões de beneficiários que nós temos na Sul-América. Eu acho que esses são exemplos tangíveis, com altos índices de NPS, Sérgio, para trazer para você como resultado. Então, aqui trazendo poucos exemplos, nós temos outros diversos. Os reembolsos digitais, eu já comentei, eu acho que é um caminho sem volta. A gente tem um processo que melhora a experiência do nosso cliente e uma grande característica do produto que nos diferencia no mercado em relação a outros produtos de saúde no Brasil. Então, acredito que são resultados muito rápidos. Engajamento de colaboradores, qualidade e número de acessos da nossa telemedicina e os índices de NPS que nós medimos do nosso processo, do reembolso da telemedicina e dos processos como um todo. O aplicativo é sempre um meio. O aplicativo de saúde da Sul-América, se você for consultar nas notas de aplicativo, nas duas principais lojas de aplicativo, o nosso aplicativo de saúde, ele é o aplicativo que tem mais transações embarcadas dentro do aplicativo e que tem a melhor nota nas duas lojas dentre todas as seguradoras e operadoras de saúde, o que mostra essa confiança do beneficiário da Sul-América, do corretor da Sul-América, como um meio digital melhor, sem perder o lado humano que está por trás do aplicativo, que está por trás do telefone, que está por trás do e-mail, da forma da gente melhorar a experiência do cliente da Sul-América. Qual é o posicionamento de vocês em relação às startups? Vocês têm algum tipo de aceleradora, incubadora ou venture capital? Porque você falou que você tem alguns startups investidos, né? Como é que vocês se posicionam em relação às startups? Excelente. Obrigado por essa pergunta, que para a gente é muito importante. A gente tem startups já como fornecedoras da Sul-América há muitos anos. E aí vou dar um exemplo da Dockway, que é uma startup que nós decidimos investir em 2018. A Dockway já era prestadora de serviço da Sul-América, provendo tecnologia para uma jornada de um projeto que nós tínhamos, que era naquela época o médico em casa. Então, a Dockway já tinha uma tecnologia, já era uma startup de mercado, e nos fornecia serviço para aquele projeto específico, que era uma jornada dentro do cuidado coordenado. Nós decidimos, então, fazer um investimento naquela empresa, porque nós vimos uma capacidade muito grande daquela empresa acelerar as jornadas nossas em saúde, e a Dockway foi a nossa primeira grande provedora de telemedicina. Então, acho que isso é só para você entender como um mecanismo. Uma empresa que começou como fornecedora da Sul-América, nós conseguimos testar a capacidade dela escalar. É claro que empresas muito pequenas precisam de capital. Naquele primeiro momento, nós fornecemos capital por meio de contratos de serviço, mas depois acreditamos que ela poderia, com uma jornada de ter a Sul-América também como investidora, acelerar o seu desenvolvimento. E isso aconteceu. Uma empresa que chegou a fazer quase 100 mil teleconsultas por mês. Você imagina o tamanho da escala, o próprio valor de uma empresa hoje como essa. Da mesma forma, nós decidimos, já no mundo do private equity, não do venture capital, fazer também um investimento importante em 2019, que foi concluído em 2020, numa plataforma digital de investimentos, que é a Orama, uma das maiores plataformas digitais de investimento, que tem como filosofia buscar democratizar o acesso em investimentos. Naquele mundo, naquele momento, num cenário de juros muito baixo, então a gente acredita muito nessa filosofia de democratização e de acesso, decidimos fazer um investimento minoritário na plataforma Orama como uma forma também de capilarizar tanto distribuição de investimentos, de fundos que a Sul-América já tinha a Orama como parceira, mas também como uma forma de gerar mais acesso a pessoas físicas, a indivíduos, a uma plataforma que nós acreditamos que pode ampliar muito o seu acesso dentro do mercado financeiro no Brasil. Muito antes de Open Banking, muito antes de Open Finance, as plataformas digitais de investimentos já eram caminhos. Então, no mundo do private equity, a gente tem investimentos com essas características, como esses dois que eu dei agora recentemente, e nós decidimos em 2020 e 2021, também no mundo do venture capital, não ter um CVC, mas fazer investimentos por meio de uma gestora especializada em fundos de venture capital focados em saúde, que é o fundo gerido pela Agir Venture Capital. Então, nós estamos também tendo acesso a esse mundo de venture capital focado em saúde por meio de uma decisão de investimento em uma cota institucional. Nós não temos nenhum tipo de influência na gestão, nenhum tipo de influência nas decisões. Somos mais um investidor, num grupo de investidores, mas num grupo muito profissional de gestores por meio da Agir Venture Capital. Então, esse basicamente é o nosso ecossistema de investimentos em startups, em Venture Capital, que nós decidimos fazer como forma de garantir o acesso da companhia às jornadas de Venture Capital. É claro que nós temos, dentro desse processo de escolha de algumas startups como potenciais fornecedoras da Sul América, jornadas de avaliação, temos modelos tipo Shark Tank de avaliação de fornecedores, de entregas e soluções. Os próprios squads da Sul América têm autonomia para poder avaliar soluções de mercado. Nos nossos projetos de inovação, constantemente nós somos provocados por startups que vão ali apresentando soluções, apresentando experiências que eventualmente são escaláveis e que a gente, sim, tem muito apetite para testar. Tá bom, Sérgio? Então, esse é mais ou menos o nosso modelo aberto de avaliação de oportunidades. Retomando aqui, eu queria perguntar para você agora o seguinte, a gente sabe que nem tudo é o mar de rosas, né? A gente tem uma série de desafios que a gente encontra no caminho, desafios que estão ligados, seja o mercado de tecnologia atual, seja a própria cultura da empresa, muitas vezes, por ser uma empresa mais antiga, ela pode estar cristalizada em certos conceitos, né? Mais ou menos hierarquizada, depende também do segmento de negócios, tem segmento de negócios que são mais controlados, né? Pelas leis, né? Pelas instituições aí de controle. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses desafios que vocês enfrentaram, a gente já sabe dos primeiros que você falou, e principalmente aquilo que você considera que tem sido a chave do sucesso aí da Sulamérica, né? Nessa jornada de transformação digital. Eu vou pegar o último ponto da primeira pergunta que você fez, você fez duas agora, e a parte da regulação, né? E aí eu digo que isso, muita gente traz como um desafio, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade diante de nós, quando algo que tinha ainda muita dúvida sobre o que podia e não podia fazer, e você tem hoje uma legislação do que diz do que você pode, do que você não pode, e você tem a oportunidade de engajar, por exemplo, o dono do dado, uma vez que ele tenha, e sendo proprietário da informação, o consentimento em que aquilo seja utilizado em benefício e revertido para ele, eu acho que o ambiente é muito melhor do que um ambiente de dúvida, um ambiente de incerteza, eu acho que esse é um aspecto de oportunidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo ela como uma grande oportunidade para quem souber e tiver ali a parceria para poder reverter a utilização daquele dado em benefício dos seus clientes, como uma grande oportunidade dentro desse novo ambiente regulatório que surgiu também nesses últimos dois anos, tá, Sérgio? Mas em relação a desafios, nem tudo são flores, você está corretíssimo, e eu diria que, assim, o processo de transformação digital e o mundo que a gente está vivendo hoje, você tem duas grandes guerras, né, de lutas dos incumbentes e dos insurgentes. Então, eu vejo o mundo dos incumbentes, e aí nós nos enquadramos com esse mundo e essa visão pela própria trajetória da companhia nesse grupo de incumbentes, querendo ter velocidade, querendo ter ideias e soluções dos insurgentes. Por outro lado, você tem os insurgentes, que muitas vezes se mostram com vantagens competitivas, desejando ter processos, pessoas e capital que os incumbentes têm. E marcas. Sólidos que os incumbentes têm. Então, eu diria que, assim como o ser humano, que é um eterno insatisfeito, eu acho que isso nos move, nós temos prós e incônsnos nos incumbentes e nos insurgentes, tá certo? Eu acho que não tem essa lógica de melhores e piores. É claro que a gente tem que ter como benchmark o que eles têm de melhor e tentar nos aproveitar, mas sem perder valores, princípios, que nós acreditamos que são positivos. Mas nesse mundo hoje, eu diria que um dos grandes desafios é você conseguir atrair e reter talentos que vão poder, dentro do nosso chassi, fazer processo de transformação digital. Porque você tem grupos de profissionais hoje que eventualmente estão estigmatizando esses dois grupos, dos incumbentes e dos insurgentes. E eu acho que tem lado bom e lado ruim nos dois aspectos. Então, eu acho que a gente tem que tirar mais valor das oportunidades que estão diante de nós. E às vezes, processos de transformação em empresas mais sólidas, mais tradicionais, eles podem ser até mais alavancados e mais rápidos do que eventualmente processos dentro dos desafios que o mundo insurgente também traz. Está certo? Então, eu vejo primeiro um grande desafio atrair e reter talentos em um mercado bastante competitivo, bastante aquecido. Mas eu vou trazer, nós estamos fazendo essa entrevista hoje aqui em maio de 2022. E o mundo mudou, inclusive nesse mundo de tecnologia, nos últimos três, seis meses. Não quero falar de bolhas, não quero falar de pressão, mas o mundo muda. O mundo, por conta de guerra, por conta de cenários específicos de países, por conta de cenários globais, por conta de situações que envolvem pressão inflacionária, cenário de juros no mundo, ele muda o humor do mercado financeiro. E mudando o humor do mercado financeiro, ele muda um pouco essa dinâmica que também traz um pouco de valor, traz mais pressão também sobre esse mundo digital que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a gente tem que ter também essa capacidade de flexibilidade para poder nos adaptarmos a esses momentos, porque o mundo está mudando mais rápido também do que mudava antes. Antes dava-se mais e você tinha tempo para poder fazer essas mudanças. Hoje, não. Isso muda muito mais rápido. Então, uma guerra que às vezes a gente subestima, a capacidade de impacto dela por estar aparentemente longe, ela tem um efeito global muito mais rápido hoje. Então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente falava de globalização como algo distante e hoje a globalização é algo que está na prática nos afetando para o bem e para o mal. Então, eu diria que esse é um aspecto importante. O outro é a gente conseguir, de fato, dimensionar capital para você continuar tendo essa visão econômica de retorno, de uma visão de retorno. Às vezes, você tem uma combinação de projetos que atrasa uma expectativa de valor apenas pelo crescimento, mas a Sul América tem na sua filosofia há muitos anos, eu diria há décadas, a combinação do crescimento com rentabilidade. A gente nunca esqueceu a rentabilidade da nossa equação de valor. Eu acho que isso nos trouxe até aqui com essa vantagem competitiva que nós temos dentro do nosso mercado. Então, eu acredito que não é só crescimento e não é só rentabilidade. O bonito aqui da solução é você conseguir equilibrar e esse é um grande desafio. Aí você vê, às vezes, o mercado pagando muito prêmio por crescimento e, eventualmente, o mercado punindo muito quando esse crescimento está vindo sem rentabilidade, que é o que está acontecendo agora. Então, eu acho que esse equilíbrio é um desafio muito grande para a gente poder entregar jornadas, porque existe uma necessidade de investimento muito grande para essas jornadas. E aí, em relação à sua segunda pergunta, fatores críticos e sucesso, sem dúvida nenhuma, ter um plano, ter uma estratégia é vital para qualquer processo de transformação digital, com processos de uma forma geral de transformação ou de estratégicos dentro das empresas. Eu acho que nesse aspecto é muito importante. Não subestimar e acreditar no poder transformador da cultura das pessoas e no engajamento das pessoas dentro desse processo, eu acho que também é um dos fatores de sucesso que nós temos como celebrar. E eu acho que está aberto à transformação. Eu sempre brinco que a Sul América é uma jovem senhora de 126 anos, mas que se renova com bastante frequência. Eu acho que esse aspecto e esse apetite das pessoas estarem abertas a essas transformações, eu acho que é um grande desafio para a gente, mas a gente tem conseguido mostrar isso. A gente brinca, quando a gente fala o poder do hashtag sangue laranja dentro da Sul América, ele é incrível, porque isso não é só uma cultura de empresa, é uma cultura de pessoas que estão ali dispostas a transformar os nossos processos, dispostas a entender que sim, existe um processo verdadeiro de empoderamento, de inclusão, de diversidade. Quando a gente decidiu há alguns anos mudar o nosso dress code, o dress code já é algo que é complexo, porque parece que você já tem um código que ele é restritivo e quando na prática você quer implementar processos de transformação, de criação, na realidade você tem que tirar travas e não colocar travas. Apesar de a gente usar esse mesmo jargão, a gente trouxe muito mais liberdade para os nossos processos de trabalho, tanto de cultura, de hábitos das pessoas, inclusive na vestimenta, quanto também a gente agora, e é um outro processo que foi alavancado dentro da pandemia, os nossos modelos flexíveis de trabalho. Muito se fala de trabalho remoto, jornadas híbridas, etc. E a Sul América já praticava home office, já praticava home working. O que nós fizemos foi alavancar isso. E nós não voltamos ao trabalho presencial engessando as nossas jornadas. O que nós trouxemos de fato foi a possibilidade, agora com a crença solidificada de que sim é possível trabalhar remoto, jornadas flexíveis para poder permitir com que os nossos times trabalhem de onde eles estiverem, não é de casa, é de onde eles estiverem e que eles estejam mais comprometidos com as entregas do que com aquele cumprimento de horas de trabalho por dia. Eu acho que essa é a grande riqueza dos nossos processos e acho que é o grande resultado que a gente conseguiu obter nos últimos anos. Perfeito. Olha, eu acho que você deu uma aula aqui para a gente sobre estratégia digital. Eu queria até ressaltar algumas coisas que você falou. A gente está falando aqui da Solamérica, uma empresa que tem 126 anos. Eu acho que é uma prova contundente de que é possível uma empresa incumbente, inclusive uma empresa antiga, tradicional, fazer uma transformação digital de sucesso. e eu captei aqui três elementos que o próprio Ricardo aqui está dizendo para a gente. O primeiro deles é tenha um plano, tenha foco, tenha uma estratégia. Segundo, mexa na sua cultura, não para destruir a sua cultura, mas use a cultura da empresa, o que tem de bom, para você tornar essas pessoas agentes de transformação. Não adianta ficar chamando gente do mercado se essas pessoas também não tiverem imbuídas da cultura centenária da empresa. Então é muito importante contar com o engajamento das pessoas. E o terceiro, que seria quase que um corolário do segundo, é você ter uma cabeça aberta para as aberturas que estão acontecendo no mercado. Ricardo, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, eu queria te agradecer muitíssimo, foi extremamente importante e interessante o que você compartilhou com a gente. Queria colocar aqui o canal à disposição para uma próxima conversa daqui a alguns meses em uma outra etapa da jornada de vocês. aproveitar também para despedir do pessoal que está assistindo a gente, reforçar mais uma vez para quem não assinou o canal, por favor, considerar que isso é importante e mandar um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.